Começa amanhã em Patinga, no Vale do Aço, a Exposipa. O evento reúne empresas da indústria, comércio e serviços da região. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para visitar a programação nos três dias. Por aqui os últimos retoques. A 33ª Exposipa tem início nesta quarta-feira e vai até sábado em Ipatinga. A exposição é a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Vale do Aço. De acordo com a gerente administrativo da UZIPA, a expectativa é grande para os quatro dias de evento. Esperamos em um público de mais em torno de 30 mil pessoas. Então, esse ano já com mais de 300 expositores, 350 empresas, estamos aí já nos preparando para os finalmente. Mateus possui uma empresa especializada em estamparia. Há 20 anos, no mercado do Vale do Aço, decidiu participar pela primeira vez da exposição. O objetivo é conseguir maior visibilidade ao negócio. Já estávamos há 12 anos trabalhando aí na ideia, pensando na fila e esse ano nós estamos aqui. A expectativa é de dar visibilidade ao negócio, vendas e conhecimento também. Os 350 estandes estão montados em uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados. Do total de expositores, 45% são da região do Vale do Aço. A expectativa dos organizadores é que a feira impulsione em 20% a economia local. A Exposipa já está em sua 33ª edição e a proposta dela sempre foi a geração de negócios. Esse ano, cerca de 45% das empresas são aqui da região e a gente percebe que cada vez mais as empresas da região abraçam com muito carinho a Exposipa. A novidade este ano é a participação de entidades socioassistenciais. Neste estande, a APAI de Ipatinga vai mostrar os trabalhos desenvolvidos pela entidade às pessoas com deficiência. Para a Viviane, coordenadora pedagógica da APAI, muitas pessoas desconhecem o trabalho da entidade. E a participação na Exposipa será mais uma forma de divulgação e informação. Nós da APAI de Ipatinga estamos entusiasmados e vemos nesse convite a oportunidade de mostrar para a comunidade o serviço que é prestado na APAI de Ipatinga hoje, que nós prestamos serviço de educação, assistência e saúde para as pessoas com deficiência intelectual. E é um momento muito importante de mostrar para eles que esse serviço voltado para as pessoas com deficiência pensa, prima, para uma melhor qualidade de vida deles. O público poderá visitar a exposição entre esta quarta e sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde e no sábado, de 11 da manhã às 5 da tarde. É possível adquirir o convite físico com os expositores, mas também há a opção do convite digital. Basta acessar o site www.exposipa.com, clicar em retirar convite, fazer o credenciamento e ele será emitido de forma online.